Eu não aguento, é muita coisa, né? A gente fica, sabe, sem chão, né? E o Ricardo hoje é um homem que sabe o momento dele, a privacidade dele, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém nada. Eventualmente, dentro da pureza dele, ele chega pra mim pra falar determinadas coisas, ele fala assim, pra você eu posso, porque você é minha mãe. Ah, bonitinho. É muito bonitinho, né? E ele, sabe, fala isso, e eu vou e falo, não, eu volto a ensinar, né? Esse me ensina a conversar, a mãe me ensina a conversar, o tempo inteiro é uma frase que ele fala pra mim, então me ensina, mamãe, me ensina. Isso mesmo, isso mesmo. E ele não aprendeu a conversar. Mas ele conversa do jeitinho dele. É, mas é, 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 a Bia, sei lá, ele, ele tem essas duas amigas, a do Maranhão e a de Franca, eu tô, eu até ligo pra elas e peço ajuda. Ó, quando ele ficar repetindo o caminho, é todo dia, você faz ele mudar o foco. Porque eu, eu não vou... Chama pra outra coisa. Porque eu não tenho mais tempo, entendeu? Já são anos, eu tô... Eu não aguento, é muita coisa, né? A gente fica, sabe, sem chão, né? O tempo inteiro. Você também não vai ficar o tempo inteiro, sabe? Aí tem hora que só quando ele... Assim, só as coisas fundamentais, né? Não, mas ele tem uma coisa, quando você fala, ah, não, Ricardo, aí você fala, tá bom, tá bom. Então não, então não. Porque quando eu... É, desculpa. Aquela coisa, eu posso... Tem uma coisa maravilhosa que ele chegou assim... Vai ficar zangada quando eu digo... É, isso, é bonitinho, porque ele... Quando você fala, não, como se fosse assim, deu, meu filho, tá bom, tá bom, tá bom. Quando eu faço... Eu também falo assim pra ele, eu posso ir com vocês? Vai ficar zangada? Não, não vou não. Ah, não, deixa eu ir sozinha com meu pai. Ele sabe... Ele sabe quando vai zangar a pessoa, quando a pessoa vai ficar triste, né? Exatamente. Não é? Por essa questão que você dá pra ele. É. Tipo assim, não sei o que. Ele falou, eu posso ligar pra Vera e dizer que eu não... Que ela tá enchendo meu saco. É, é, é. Aí você, meu filho, você gostaria de receber o telefone? E agora eu bolei uma coisa também muito boa com a Vera. Pra Vera não ter que sair de casa, que ela mora longe, na Ilha do Governador. Aí nós bolamos. Ele hoje, ele assiste o Canal Viva, direto, todas as novelas. Só que ele não sabia de contar nada. Mas ele assiste. Ele assiste. A Vera assiste, escolhe uma novela e assiste com ele. Entendi. A aula é ele. Dizendo o que aconteceu na novela. Que maravilha. Olha, olha que ideia. Que maravilha. Que ideia maravilhosa. Essa ideia foi fundamental. Porque a vida passa por ele feito vento. E ele tá contando as novelas. Conta as novelas. Conta as novelas. Então você tá ensinando ele a conversar. É. 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 Lá dali. Tchau, tchau.